Imagino ir no céu Vendo a face do Senhor Deve ser Bem mais do que uma for Não dá pra comparar Mas dá pra imaginar Se eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver um assim como Ele é Ah, eu quero ver Vou voar Vou atravessar este céu E vou mudar com Jesus lá no céu Ah, eu quero ir A qualquer momento eu sei Eu vou te encontrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu sempre imaginei Vou voar contigo Eu sei, sim Eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver um assim como Ele é Ah, eu quero ver Vou voar Vou voar Vou atravessar este céu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, eu quero ir Eu sei, sim Eu sei, sim Eu sei, sim Eu sei, sim